Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Muito bom. A palavra discípulo quer dizer disciplina. Então, se você é um discípulo de Jesus, você vive uma vida disciplinada. Um estilo de vida alinhado ao dele. Disciplinado. Então, eu sempre falo que progresso e felicidade são a mesma coisa. Porque são. E quem já não ouviu a frase, eu mesmo já repeti diversas vezes, o que é que nós vamos escolher? A dor da disciplina, a dor da mudança ou a dor do arrependimento. A dor de nunca mudar. Porque se mudar dói, não mudar dói mais ainda. E isso é fato. Se você acha que mudar dói, converse com quem nunca mudou. O que é a vida? O que é a vida? Se nós não estivermos progredindo todos os dias, como pessoas, com pais, mães, filhos, profissionais. Mas isso é resultado do encontro com alguém. Se você tem um encontro com Jesus, você não vive mais essa vida sem crescimento. Porque o Espírito dele nos leva para isso. Você está crescendo. Tudo está mudando o tempo todo. Nós estamos mudando. Eu não sei você, talvez você tenha uma bênção maior sobre isso, mas depois dos 50, depois da menopausa, bom, as coisas mudam. E antes eu podia pintar o cabelo até 40 dias, depois 30. Agora já, com 20, 25 dias, dava para passar. Agora, de 15 em 15, agora já me disseram que chega semanalmente. Vamos esperar chegar lá e não sofrer por antecipação. Então, tudo está mudando? Todos nós estamos mudando? A textura da pele, o cabelo muda, a textura do cabelo, a imagem, tudo está mudando. Agora, se a minha mente não muda, então o que é que está mudando? Será que alguma mudança está realmente fazendo diferença? Eu posso estar envelhecendo apenas e eu posso estar envelhecendo e me tornando mais sábia. Eu posso estar envelhecendo e me tornando uma pessoa mais agradável, mais generosa, mais doadora, mais compreensiva. Você escolhe. As pessoas começam a dar os passos. Eu já vi, gente, até sair. Mas o problema está na continuidade. Então, a Bíblia diz assim. Eu ia ler primeiro a outra, mas vou ler essa aqui, de Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim. Mas sim. De tristeza. Mais tarde. Então, no momento em que você toma algumas decisões, você está acostumado com o sistema, com o estilo de vida, em fazer algumas coisas que não é que elas são boas, é que você está acostumado. Pode ser que elas sejam péssimas, mas é o que você sabe. E nós somos o que acreditamos. Nós temos o que acreditamos. Agora, mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E paz. E paz. Todo mundo quer isso, justiça e paz. E ninguém vai ter alegria se não tiver paz. E todo mundo quer. Quer paz? Não dá para viver sem paz? Eu ouço as pessoas dizerem que querem alegria, que querem ser felizes. Mas a felicidade, ela começa exatamente quando o reino de Deus se apossa de você. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E o que é o reino de Deus? O que é o sistema do mundo? É um sistema de engano. religioso, econômico, governamental. O que é fornecido? Está muito relacionado à estética, à imagem. Mas o reino de Deus, ele vai além de tudo isso, ele é justiça. E é para lá que a gente vai. Eu quero ser guiada pelo que o reino de Deus está me ensinando. Então, o que o reino de Deus me ensina? Andar na justiça. Que justiça é essa? É a justiça que provém da palavra. Porque a palavra é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no espírito. É uma alegria que vem do espírito. Então, o reino de Deus é baseado nisso, em valores e princípios. Então, quando eu começo a ser guiada pelo reino de Deus, ele é o oposto do mundo. E nós fomos chamados para viver assim. Não é para sair do mundo, não estar lá. Mas é estar lá. Deus poder colocar você lá. E as pessoas verem o reino de Deus em você. A maneira como você trata as pessoas tem justiça. Tem verdade. Tem honestidade. Você, elas não apenas trabalham para você. Você tem o interesse de mudar a vida delas. Você não apenas trabalha num lugar. Você tem o interesse de instalar e estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Você entra num lugar onde tem um sistema. E quando você entra... E quanto mais escuro, mais a luz brilha, sabia? E às vezes Deus nos coloca num lugar muito escuro. Para que a nossa luz brilhe mais. Para que fique mais evidente o reino de Deus. Porque você estando lá, você levou o reino de Deus para aquele lugar. Que é um sistema que o mundo não conhece e não pode conhecê-lo. que o mundo não tem e não tem como oferecer. Então sai de você um homem, uma mulher que as pessoas não conhecem. Elas não conhecem ninguém. Igual você. Porque a maioria anda e conhece e anda com gente igual. Gente que fala e faz o que essas pessoas estão fazendo. E aí, quando você chega, você leva o reino de Deus. Então, a pessoa trabalhou em vários lugares e agora ela passa a trabalhar com você. Ela encontra algo que ela não encontrou em lugar nenhum. alguém que investe nela e que mostra para ela que ela faz parte do negócio. E dá estímulo para ela. E mostra que se importa e que eles não estão competindo. Mas muito pelo contrário. Se ela cresce, aquela pessoa cresce mais. Se você é o dono do negócio, quanto mais quem trabalha para você cresce, mais você cresce. quanto mais você subjuga, mais você trava a sua vida. Porque é uma lei. É uma lei. Você carrega o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça. O que a justiça manda fazer? A justiça do reino. É paz. Nós levamos paz. Nós não levamos peso. É alegria. Nós levamos alegria. Nós encorajamos. Nós motivamos. Nós damos esperança. Então, quando nós começamos a nos disciplinar em Deus, naquele momento, quando você começa a viver essas mudanças e efetuar essas mudanças, não é fácil. Você tem tanta coisa lá e que não é fácil. E, às vezes, você acha até que não vai conseguir dar tristeza. Quando você começa a se disciplinar nesse novo padrão, que é o padrão de Deus, que é para lá que nós temos que ir, porque nós fomos gerados para isso, tudo foi criado para isso, vai para Gênesis e você vai encontrar tudo que Deus tem para nós. Então, começa onde? Começa com Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Vai continuar sendo assim. Deus em primeiro lugar. É através de Deus. É através da palavra de Deus que as coisas começam a existir. É Deus. Você vai para lá. Como que Ele criou as coisas? Para acontecer de que jeito? Está lá. É com base na criação que eu tenho que viver. O homem andava com Deus. Se encontrava com Deus. Nós fomos criados para isso. Então, nenhuma disciplina no início. Quando você começa a caminhar como um discípulo, você tem que aprender muita coisa. Você ainda escorrega muitas coisas. Então, parece que você não vai conseguir. Mas você vai. Então, aquele início, você acha que tudo é muito, é desafiador, é difícil. Agora, mais tarde, logo você vai ver o resultado dessa entrega, o resultado desse comportamento, o resultado. Logo você vai ver, meu Deus, olha o resultado disso. Olha a justiça em mim. Olha a paz. para aqueles que por ela foram exercitados. Estatísticas comprovam que, lamentavelmente, 95% das pessoas que traçam metas para o novo ano desistem antes, na verdade, na metade do mês de janeiro. Isso é triste. Agora, que isso aconteça lá fora, está bom. mas e aqui dentro? Que nós estamos sendo treinados para mudar lá fora. Porque a gente vem aqui, recebe o treinamento e agora vamos levar. Vamos ensinar como é que faz. Primeiro, com a nossa conduta. Com o nosso exemplo. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram ali Terá viveu duzentos e cinco anos e morreu em Arã. Então, o Senhor disse a Abrão, saia de sua terra do meio de seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Bom, você é resultado da sua fé, do que você acredita. Ponto. Nós somos o que acreditamos. e nós precisamos definitivamente entender que é assim. Você faz o que faz porque você acredita e nada disso é novo. O Terá, ele saiu, ele viveu duzentos e cinco anos. Veja o quanto ele viveu. Ele viveu mais do que o Abraão viveu. só que tem poucas linhas dele. Fala que ele viveu duzentos e cinco anos e a marca que Terá deixou foi que ele saiu de um lugar com destino ao outro e parou em outro. Isso diz tudo sobre Terá. Terá foi um adorador de ídolos. terá mais do que adorador ele fabricava ídolos. Então ele negociava ídolos. Então imagina que Abraão ele foi criado nesse ambiente tendo como exemplo um pai que não só tinha seus ídolos ele fabricava ídolos para vender para os outros. Ele negociava digamos assim que ele era um negociante da fé. Ele sabia que a fé é algo muito forte o que a pessoa acredita e ele estimulou as pessoas a acreditarem em coisas que provavelmente até ele acreditava em muitas delas talvez em todos os ídolos que ele fabricou mas ele viveu com base nisso. Então ele não só viveu com base nessa fé como ele também estimulou outras pessoas como ele trabalhou e negociou isso. Ele vivia envolvido com isso. E Abraão foi criado num ambiente onde se adorava muitos deuses e que o pai dele vendia ídolos fabricava ídolos e Deus tinha um propósito Deus tinha uma obra com ele tinha um chamado e quando o pai dele saíram juntos mas quando o pai dele parou ele parou também e não continuou e aí o pai morre Deus volta a falar com ele em Arã ele tinha que sair do meio da parentela mas tirar ele ele tirou porque em Atos fala eu tirei você lá de Ur no capítulo 15 de Gênesis fala eu tirei você lá de Ur não fala eu tirei de Arão de Arã eu tirei você é interessante que Deus nos tira de um lugar de um ambiente de um sistema um sistema religioso um sistema familiar um sistema um sistema um sistema de governo um sistema ele nos tira para nos levar para que lugar o sistema dele para o reino dele só que quando nós falamos de reino nós já pensamos de ir para o céu e tal não, não nós trazemos o reino nós mostramos o reino com a nossa vida porque ele está em nós foi o que Jesus falou está aqui dentro então agora eu vou viver com base no reino ele vivia com base no que? no sistema com base no sistema totalmente corrompido e o senhor tirou ele daquele sistema e trabalhou para tirar ele daquela mentalidade daquele padrão daquele estilo de vida tanto que o senhor deu detalhes saia da sua terra então fala de um lugar geográfico fala do saia do meio dos parentes e da casa do seu pai então tem toda uma influência e tem uma cultura o pai dele tinha uma cultura tem uma cultura e eu quero que você saia dessa cultura desse sistema e desse lugar é mudança de tudo quanto é tamanho eu não quero mais você na cultura do seu pai eu não quero mais você debaixo dessa influência eu não quero mais você nesse lugar físico moral religioso eu não quero nada disso aqui saia sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar você tem que sair eu vou te mostrar e Abraão sai e rompe com o padrão do pai com a cultura do pai com a influência do pai das pessoas que ele convivia com a influência daquele lugar com aquela fé com aquele sistema ele rompe com tudo aqui fala de mudança de mente é a metanoia chegou a hora de você passar por uma metanoia não tem mudança sem metanoia Jesus começou pregando metanoia arrependei-vos no grego é metanoia mudem a mente mudem o padrão não é mais esse padrão nunca foi na verdade o reino de Deus chegou é com base no padrão do reino no sistema do reino você tem que ter a mentalidade do reino é por isso que não funciona é por isso que nós não afetamos a sociedade não afetamos nossos parentes não afetamos o lugar que nós estamos trabalhando porque é a cultura do reino e cultura do reino é o que é voltar lá o estilo de vida simples do evangelho de Jesus e dos discípulos nós pegamos um monte de regras e sistemas e movimentos e blá 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 e perdemos o principal que é comunhão que é vida que é relacionamento o senhor não nos chamou para sermos cumpridores de regras mas para andar com ele conhecê-lo ter intimidade com ele estar de mãos dadas na viração do dia passear no jardim com ele foi para isso que nós fomos chamados todos nós esse é o ponto sair de um lugar e parar e parar em outro tem um destino para em outro não é coisa de quem vive com base na cultura do reino isso é coisa de terá de gente que até vive muito mas vive mal não influencia ninguém não leva ninguém para o céu mas tira não faz diferença e quando você ouve sobre aquela pessoa é o que nós estamos lendo sobre terá saiu de um lugar com destino a outro parou em outro a maioria vive assim até saiu do mundo mas foi até um ponto em Deus não continua a mente não foi renovada está dentro da igreja mas ainda pensa como terá pensa como o pessoal de Ur dos Caldeus sabe o que significa o que é Ur aqui é um sistema fala da Babilônia Babilônia é um sistema religioso governamental mundano que é só engano e aí você está no meio do caminho é aquilo que eu chamo do crente de meio que o crente de fronteira ele vai até a fronteira e ele nunca entra ele vai até um ponto ele nunca vai até o fim ele fez uma parte ele até creu se batizou está fazendo alguma coisa mas ele não continuou então ele não tem progresso e ele acaba vivendo uma vida apática às vezes ele até tem um tom de fé ele tem um progresso de uma área ele até tem alguns resultados na vida financeira dele mas ele não é pleno ele está sempre procurando alguma coisa porque ele é insatisfeito não há plenitude e essa falta de plenitude é porque ele não está vivendo no sistema que ele foi chamado para viver que é o sistema do reino que é justiça paz e alegria justiça é a palavra eu creio nela eu sou alimentada alimentado a pessoa por ela é algo que me traz paz é alegria no espírito então eu não preciso não que a gente não tenha essas alegrias todo mundo quer comprar alguma coisinha é gostoso lá no shopping ainda não sei aonde você comprou algo é legal mas não é aquilo que preenche você é uma alegria porque veja bem eu estou nessa jornada lidando com pessoas eu vi gente poder ir para shopping e comprar muito e comprar muito eu estou falando muito de uma pessoa numa andada deixar mais de cem mil reais em compras e chegar e não ter alegria para botar não ter satisfação não ter nada aquilo não significar nada ou seja sem dúvida nenhuma dinheiro não é tudo tem gente que acha que dinheiro é tudo e está longe de ser dinheiro é uma ferramenta que se ela for usada com propósito e da maneira correta ela é uma benção ok essa pessoa foi lá gastou tudo para ela voltou e descobriu o que que ela continuava triste insatisfeita amargurada e que não tinha nem vontade de usar nada daquilo porque é uma alegria no espírito que muitas vezes se Deus mandar você fazer exatamente o que ela gastou lá e você pega isso investe no reino investe em pessoas você tem eu não estou dizendo que ela não tenha que comprar o que for justo que está correto que ela entende que está tudo certo certo mas muitas vezes a questão não é essa e ela está gastando o que não é pão e o que que não é pão é quando você quer suprir uma carência que só Deus pode suprir com dinheiro você não vai suprir não tem como você precisa de algo mais você precisa da alegria do espírito é uma alegria que vem de dentro dada pelo espírito é uma mudança que acontece dentro de você você começa a caminhar com Deus e esse caminhar com Deus te preenche e agora você começa a entender o porquê você está aqui qual é o sentido de você estar aqui pra que Deus chamou chamou te gerou pra que você transborde a presença dele o reino dele pra que você mostre pras pessoas o que é justiça o que é paz o que é alegria no espírito qual é a verdadeira alegria de onde que vem alegria alegria ela vem de algo maior que nada pode nos dar é de um relacionamento que toma a sua vida e agora você não tem mais solidão não tem mais o sentimento de rejeição de abandono porque você recebeu o amor dele você se sente totalmente seguro amado tem um Deus que te pegou tem um Deus o Deus eterno que está cuidando de você tem algo maior você agora entende porque eu estou aqui para onde eu estou indo tem gente que não sabe porque está aqui não sabe para onde está indo não sabe nada da eternidade não sabe nada até crentes que a gente vê que ele frequenta ele participa de algumas coisas mas não está lá a mente dele não foi renovada não imitem o comportamento e os costumes deste mundo o que o salmo um fala a primeira coisa o primeiro salmo não é por acaso já começa dizendo ei não se assentem a roda de escarnecedores não imitem a conduta deles não tome conselhos deles não imitem o comportamento e o costume deste mundo o que esse mundo faz não é para ser imitado o que todo mundo está fazendo não é para ser imitado nós imitamos a Cristo nós não imitamos o comportamento desse mundo a gente não imita eu não vou imitar Abraão você não vai mais imitar seu pai você não vai mais parar quando seu pai parar você não vai mais fazer o que seu pai fez você não vai seguir com base nesse padrão eu estou te levando para um outro sistema é o meu eu vou te ensinar como é que vive se aprendeu por 75 anos a viver de um jeito a ter um estilo de vida você viveu com com base em influências que não foram boas agora chegou a hora de você sair disso eu quero que você saia de tudo isso é do lugar é do convívio de tudo isso eu não tenho isso para você eu quero te levar para um outro lugar e interessante que ele saiu e carregou o Ló com ele logo no capítulo 13 você vai ver que não deu certo e que Deus só mostrou a terra para ele quando ele se apartou do Ló porque o Senhor estava mostrando para ele não não mas eu vou ficar sozinho Senhor vai vai ficar comigo então eu vou sair do meio de todo mundo então eu vou ficar sozinho vai você precisa disso para eu poder levantar de você uma nação para eu fazer o que eu quero fazer na sua vida você tem que sair de tudo tem que zerar não imitem o comportamento os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme é uma transformação por meio de uma mudança transformação acontece por meio de mudança de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus para vocês todo mundo quer experimentar Senhor eu quero eu quero ter essa experiência dessa boa dessa agradável dessa perfeita vontade do Senhor para a minha vida tá bom só que isso só vai acontecer a partir do momento que você sofreu uma transformação mental uma renovação mental você pode ficar 20 anos 30 anos dentro de uma igreja e pensar do mesmo jeito ter o mesmo padrão de pensamento de todo mundo ter o mesmo padrão de pensamento da família das pessoas e conviver com pessoas e de repente você para você olha que todo mundo na sua casa é crente mas tem a mesma linha de pensamento todo mundo até dos seus amigos cristãos até os seus irmãos na fé tá todo mundo com a mesma mentalidade e aí Deus quer te levar pra tanto ele não pode não pode por quê você não tem mente pra isso como é que ele vai botar um negócio na sua casa nas suas mãos você não acredita ele tá dando pega aí não mas eu não entendo sobre isso eu não acredito não entendo como eu vou pegar você faz o que faz porque se acredita é o que se acredita nós adquirimos rituais a gente olha pra vida de uma pessoa dá pra saber quais são os rituais dela o que ela come se ela bebe água do que ela se alimenta é só olhar você já sabe o que que ela come a aparência dela conta se a alimentação dela é baseada mais em proteínas legumes frutas ou mais em doces e massas se ela bebe água se ela não bebe a cara dela os olhos dela mostram a boca dela a saliva dela a língua dela quanto que ela come a imagem dela o corpo a destreza você vê qual é o estilo de vida dela então você olha pro pra imagem você sabe qual é o estilo de vida você olha para o resultado você já sabe qual é o estilo de vida dela não é um estilo de vida se ela não tem avanços não é um estilo de vida de fé porque a fé nos leva a ter progresso é a fé que nos leva a ter progresso mas como que eu vou crer num negócio que não está dentro de mim eu continuo crendo no que está dentro de mim porque eu faço o que eu faço porque eu acredito porque você faz o que faz porque acredita quando você tem um problema a forma como você reage ao problema é a sua forma de acreditar quando você passa a ter um nível de equilíbrio é porque mudou aqui dentro mudou você está governando você está tendo disciplina você tinha uma reação de tal forma aos problemas com o filho por exemplo ele fazia uma coisa você já agora você já tendo um outro está tendo um outro comportamento está entrando porque disciplina discípulo é disciplina é se disciplinar mas disciplinar no que? no sistema de Cristo do reino eu vou andar como ele andou eu vou pensar como ele pensou ele não fez o que fez porque ele era o filho de Deus mas porque ele foi um homem de fé porque ele creu no propósito porque ele se submeteu porque ele se humilhou vai ler Filipenses vai ler João vai ver o que ele falou ele disse que ele só fazia o que ele via o pai fazer e aí esse é o ponto eu faço o que eu vi o meu pai ou a minha mãe biológicos fazerem ou eu estou fazendo o que o meu pai eterno tem me ensinado e à medida que eu vou lendo a palavra eu estou ouvindo a palavra eu estou aprendendo ah é assim então eu vou me alinhar a isso são decisões que eu vou tomando na minha vida eu quero experimentar o melhor de Deus mas eu ainda imito a conduta dos pecadores eu imito e olha gente eu posso dar aqui fazer a lista mas será que é preciso? será que nós ainda estamos no ponto de ter que desenhar? porque peraí eu falo que eu ando com Deus está escrito que os mentirosos não herdarão o reino dos céus os mentirosos são se fazem filhos o pai da mentira é o diabo e que é mentes e faz filho dele está aí agora eu ando com Jesus ele é o caminho a verdade e a vida mas eu ainda minto minha mente foi renovada não minha mente não foi renovada porque se eu minto eu acredito eu acredito numa mentira e é por isso que eu minto porque se eu acreditasse na verdade eu não mentiria eu falo uma coisa mas pensando outra sentindo outra peraí então minhas intenções e motivações não estão corretas o meu coração não está sendo sincero mas eu não aprendi na palavra de Deus que eu preciso ter a atitude do coração correta é a atitude do meu coração que está pesando para Deus aí eu passo uma vida inteira dentro da igreja cheia de de crenças erradas de feridas eu não fui renovada eu não paro para ver para ver e dizer não está errado tem algo que está travando a minha vida tem alguma coisa que está está errada aqui ou muita coisa por que que eu me incomodo quando eu fico eu sei que alguém está prosperando é porque eu tenho uma ferida eu tenho sentimentos miseráveis eu sou uma invejosa por que que eu me ofendo tanto são perguntas que eu tenho que fazer por que que eu me ofendo tanto porque eu sou orgulhosa eu vivo ofendida ao meu nível de insegurança qualquer coisa que uma pessoa fala eu estou ofendida então eu tenho uma ferida e eu não sofri renovação porque onde que um discípulo de Jesus onde me fala estou falando quem está ali andando respirando o ar de Jesus quando tem um espírito santo habitando em você essa pessoa tem tempo para se ofender se acha mesmo que ela vai perder tempo com isso ela tem outros valores ela a luta dela não é contra carne e sangue ela já leu isso na bíblia mas contra as potestades então ela não vai mais lutar contra carne e sangue ela vai repreender aquele mal que está usando aquela pessoa e ela não vai parar a vida dela por conta daquilo oh desmonto porque olha o que disser não ela tem um propósito ela agora sabe qual é o propósito dela viver para a glória de Deus trazer o reino mostrar o reino de Deus você acha que uma pessoa que teve a mente renovada ela senta numa mesa para falar mal dos outros ela sai para almoçar com alguém vai tomar um café com alguém para falar mal ou na mesa de jantar o lugar sagrado da família vão vão sentar para falar mal dos outros é um lugar de ensino diz a palavra é um lugar de crescimento é um lugar onde você disse pula então a pessoa que sofreu uma renovação mental é continuista não é um terá é consistente porque a mudança interna é uma renovação é uma mudança interna ser um ser um frequentador de um culto de uma igreja não faz de você uma pessoa transformada se você não quiser se você não entender isso faz de você um religioso um emocional tudo que não funciona eu não quero que você chegue eu fico triste quando eu fico sabendo que alguém está no ministério há muitos anos e pensa do mesmo jeito eu vou a Deus quantas vezes eu fui abri até jejum algumas vezes para dizer senhor minha mensagem não está atingindo eu não aceito isso mas óbvio que você vai ganhando maturidade espiritual e você vai vendo que você tem que fazer o seu trabalho mas cada um tem um livre-arbítrio vai escolher você está pregando está ensinando às vezes até um líder quantas pessoas você manda o mesmo material que está aqui na minha mão está na mão deles agora me importa essa é a minha vida eu tenho derramado a minha vida todos os dias da minha vida nisso eu não sei viver outra vida eu já não sei fazer mais nada é só o que eu faço é ensinar sobre o reino é ensinar sobre renovação é mostrar a você o caminho para se ter uma vida poderosa mais aqui e morar no céu isso me importa porque essa é a minha vida enquanto eu ensino eu estou aprendendo mais está firmando mais eu estou exercitando agora pode ser que alguém nesse momento não esteja derramando a vida assim não esteja vivendo como um Eliseu que quando a capa foi lançada sobre ele ele largou tudo zerou a vida e foi seguir ali pode ser que a pessoa está lá mas com aquele pensamento meio tomado de crenças ainda ah estou de passagem pare em algum lugar você pode parar em algum lugar na sua vida espiritual na sua vida ministerial você pode parar num lugar e você para tudo para e aí eu quero viver a boa agradável perfeita vontade de Deus como se a minha mente não foi renovada se eu não sofri uma transformação no meu modo de pensar queridos o que nos realiza é o que nos tornamos quando eu olho para mim e vejo que as coisas que tinham poder sobre mim não tem mais eu me realizo meu Deus que progresso a pessoa que você se torna é o que te realiza que você pode ter um monte de coisas aqui fora e não ter aqui dentro não ter nada aqui dentro você é uma pessoa vazia aqui dentro e é isso que muitas vezes eu não entendo o que te realiza o que me realiza é a pessoa que eu tenho me tornado a mãe melhor uma pessoa que está honrando a Deus e está crescendo no propósito no chamado que ele fez o que te realiza é você olhar e ver o quanto você evoluiu como marido como esposa como pai como mãe como filho às vezes você não tinha essa paciência com seus pais e agora por conta da palavra você vai lá e honra seus pais você não era atencioso com a sua esposa mas por conta da palavra você não honrava o seu marido mas por conta da palavra você não tinha paciência com seus filhos você não investia tempo neles mas por conta da palavra você vê e você vai lá e você investe é a pessoa que você se torna que vai te realizar não é o que você compra não é o que você dá é gostoso e eu sou a incentivadora de você ter uma vida de conquistas financeiras materiais fazer suas viagens mas a gente sabe eu vivo gente eu lido com gente eu conheço histórias de gente fazer um tour por toda a Europa e pra Nova York chegar e não querem ir pra casa e no aeroporto de vez em quando eu conto essa história no programa e no aeroporto essa pessoa é uma pessoa que eu conheço eu conheço tá aí de chegar no aeroporto e não quis ir embora pra cá pegar um voo pra Argentina quando era boa agora não e ver o tango comer não sei o que eu fui pra lá não quer ir embora pra casa e não estamos falando numa casa nos jardins um belo apartamento gigante mas né a pessoa diria quero ir pra casa eu não sei você mas pra mim o melhor lugar do mundo é até o nome pra uma pra uma série semanal que é o que eu repito a vida inteira pra mim o melhor lugar do mundo depois do altar é minha casa que ainda que seja um quarto igual eu fiquei lá da Celso é minha casa porque não importa isso é o lugar onde Deus colocou e você tem paz é gostoso é sua casa com a sua família e a pessoa não quer voltar tem algo lá que ela está tentando resolver com viagens com isso e aquilo então não mudou lá dentro ela está tentando resolver tudo aqui fora e não vai não vai não vai resolver porque a mente precisa ser renovada e a mente não foi e se ela não se torna essa pessoa melhor e a paz e a alegria do espírito e a justiça ela tem valores consistentes ela não está realizada sexo relacionamentos nada disso realiza eu tenho pessoas na igreja que chegavam a ficar chegaram a ficar com três quatro pessoas num dia num desespero numa carência e só Jesus mudou só Jesus mudou isso a pessoa que você se torna é o que vai trazer realizações pra sua vida pra nossa vida e mesmo que você não queira voltando mudanças estão acontecendo uma mudança olha o mundo e se você fica parado lá e não cresce em Deus talvez você está aí vazio frustrado e até diz meu Deus igual já encontrei gente que disse pra mim assim bispa eu estava já em Jesus eu entrei em desespero porque eu tinha ido pra igreja eu estava lá e aí eu entrei em desespero porque eu parei e pensei assim peraí se eu já cheguei no ponto máximo pra se resolver a vida e minha vida está do mesmo jeito eu falei então acabou então não tem jeito pra mim só morrendo mas aí eu pude dizer porque você conheceu religião você conheceu um sistema você não conheceu Jesus porque quando você tem um encontro com Jesus quando o reino de Deus se aposta de você não tem é impossível você viver a mesma vida apática vazia acorda faz um monte de coisa vai pra igreja cumpre com os seus picou o cartão vai embora pra casa isso não não pelo amor de Deus não ele não nos chamou pra essa vida todo dia eu faço a mesma coisa a mesma coisa mas não não a mesma coisa eu faço a mesma coisa mas eu faço com propósito eu sei o que eu estou fazendo há vida nisso e quando não há vida você nem entende porque está fazendo mas está fazendo acho que eu tenho que fazer então eu vou fazer eu vou fazer isso aqui porque eu acho porque alguém disse que eu tenho que fazer ah porque eu vou não não você não tem que fazer porque todo mundo está fazendo porque alguém disse que você tem que fazer tem um chamado tem algo aqui o espírito vem ele te mostra ele te chama ele te impacta ele tem vida você está vivo tem uma chama que que queima você encontra você encontra prazer e ainda que você viva um tempo difícil você sabe que sabe esse é meu lugar é o que eu tenho que fazer é onde eu fui plantada é o que Deus me chamou pra fazer é isso é onde eu vou ficar é o que eu vou fazer e você se recompõe e você se repulsiona e é incrível e é incrível e quando chega o momento de mudanças porque o propósito é o mesmo mas Deus ele vai evoluindo a visão é a mesma mas ela não é estática ela não fica parada ela vai crescendo tudo vai crescendo mas você está lá entrando e saindo no seu propósito no seu chamado e você tem vida e se você perceber em algum momento que o fogo está começando a apagar você se lembra opa peraí alguma coisa está errada eu vou voltar lá eu vou ver onde é que eu comecei a me distrair pra onde eu olhei o que aconteceu porque não eu estou precisando voltar lá nas primeiras obras progresso e felicidade são a mesma coisa quando você progride espiritualmente quando você progride como homem como mulher em todas as áreas e você está aqui pra progredir pra o seu mesmo se os pais se fizeram um bom trabalho você está aqui pra superar eu falo isso pra meus filhos eu falo isso pros meus netos eu falo isso pra esses esses meninos novos que vão chegando nas minhas reuniões eu falo vocês estão aqui pra superar pra me superar eu vim até um ponto eu estou indo até um ponto mas vocês vão fazer muito mais vocês vão muito além Deus vai usá-los pra coisas muito maiores e eu faço meus netos repetirem constantemente nos meus cultinhos em momentos que estamos ali encerrando uma uma refeição e oramos antes de cada um ir embora eu digo repitam com a vovó repitam comigo eu serei poderoso na terra porque é o que está escrito que nossos filhos e netos serão poderosos na terra eu só estou repetindo a palavra eu só estou levando eles a repetirem a palavra eu quero que eles acreditem que eles podem ir pra um lugar muito mais alto que eles podem fazer muito mais porque Jesus falou vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz e eles podem eles devem eles devem é preciso eles têm condições de serem melhores de realizarem melhor mais e melhor para a glória de Deus não pra vaidade mas pra glória de Deus porque essa é a mentalidade do reino você treina uma nova geração pra ser melhor que você é o que diz a minha Bíblia essa é a mentalidade do reino você nunca tem medo de alguém tomar o seu lugar porque quem te levantou foi Deus ninguém pode tirar o que Deus deu a você essa é a mentalidade do reino é de crescimento então você tá frente a uma equipe você treina da melhor maneira aquela equipe pra ser melhor que você você é generoso você transborda porque essa é a mentalidade do reino toda vez que você vê uma pessoa generosa na vida e aí não me reviro só a questão financeira a vida dela ela transborda a vida dela ela derrama a vida dela você encontrou uma pessoa que tem a mentalidade do reino então nós temos que começar de onde nós estamos as coisas que entraram foram pequenas coisas que foram entrando pequenos rituais que nós fomos fazendo consistentemente que nos transformaram e agora cada palavra que eu pego eu deixo entrar e começo a colocar em prática de forma consistente e mudar os meus rituais que é isso que o senhor tá me chamando tá chamando a minha é você porque mais tarde eu vou ter os resultados eu não vou parar como todo mundo para eu não vou imitar o que as pessoas estão fazendo eu vou pegar o que a bíblia tá me orientando eu vou ter hábitos alinhados na palavra de Deus porque os hábitos determinam você e onde você vai chegar é aquela história você faz o hábito o hábito te faz mudanças duradouras elas vão exigir de nós investimento consistência continuismo e vamos e vamos e vamos o tempo todo energia na coisa certa foco porque muita coisa vai vir para nos distrair mas onde tudo começa naquilo que nós acreditamos se eu não estou tendo progresso eu tenho que parar e ver o que é que eu acredito eu estou fazendo uma coisa porque eu acredito e eu preciso mudar eu preciso fazer um questionamento será que eu não estou errada será que eu não estou equivocada será porque eu estou ouvindo uma coisa mas eu estou eu continuo batendo que do meu jeito é melhor mas eu também não estou tendo resultado então peraí não é inteligente eu parar e perguntar será que isso está certo será que não sou eu que estou errada eu preciso considerar que eu estou errada eu posso estar errada e certamente devo estar errada para onde eu vou eu vou eu vou ficar seguindo na mesma direção que eu estou vendo que não funciona ou eu vou me levantar e dizer assim ó é difícil eu percebi que tem um orgulho aqui ainda eu não quero dar o braço a torcer que eu estava errada eu estava errada não estou gostando disso aqui dos meus resultados mas ao mesmo tempo é difícil não eu vou parar e eu vou investir energia e tempo nisso aqui eu ouvi muita gente eu andei com muita gente eu fui criada de um jeito eu fui criado de um jeito e eu não quero terminar nesse mesmo lugar não eu não quero eu não quero esse resultado para mim eu não quero mais esse resultado que eu estou tendo aqui agora eu vou pagar o preço que é doloroso para mim agora e eu vou mudar eu vou mudar meus hábitos meus rituais eu vou crer na palavra de Deus duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo eu quero andar com Deus eu tenho que estar em conformidade com Ele aproximem sim de Deus e Ele se aproximará de vocês pecadores limpem as mãos e vocês tem mente dividida purifiquem o coração quer dizer que então se eu tenho uma mente dividida eu quero ora quero hoje eu quero daqui a pouco mas é difícil é porque eu preciso que o meu coração sofra uma purificação se a minha mente está dividida então é um problema do do coração é uma atitude no coração que está mantendo a minha mente desse jeito então tem que mudar aqui sendo assim aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé se estivessem pensando naquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar que coisa né se você pensar numa coisa pode saber se você começar a pensar naquilo é o que você vai fazer então se eu não trabalho essa mudança aqui não tem como eu mudar alguma coisa aqui gente eu falo disso uma vida inteira você pensa num bolo de chocolate num doce numa coisa você vai atrás de um você começa a pensar num negócio logo você vai atrás daquilo te dá um negócio assim que você queria tal coisa hoje em dia é prático né normalmente a gente já pega o celular vai ver aquilo ali e dá um jeito atrás você começa já a criar todo um sistema todo um movimento com base no que você pensou então se você pensa numa coisa errada pra onde você vai se você pensa numa coisa totalmente desalinhada da palavra de Deus pra onde você vai se você pensa como todo mundo pensa pra onde você vai se você pensa de forma religiosa só se tornou um legalista pra onde você vai um emocional pra onde você vai se você fica ali remoendo uma ofensa uma chateação pra onde você vai você tá lá tô com raiva também a hora que eu pensando a hora que eu encontrar eu vou falar isso e eu vou falar aquilo eu vou falar aquilo aí vai ver aí você topa com a pessoa você pode até se acovardar e não falar mas você tá fechada com ela alguém vem você tinha você olhava pra alguém com olhar vem um filho do capeta e fala um negócio pra você te envenena ao invés de você parar e pensar assim não não puxa vida não não vou pegar isso aí não primeiro que você não devia nem ter ouvido esse é o primeiro ponto mas já que eu vi peraí isso tá me controlando deixa eu dar o benefício da dúvida será que é assim não 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 mas se você deixa entrar quando você topa com a pessoa você já tá fechada com ela você já olha pra ela assim com outro olhar com outro olhar muda porque você deixou entrar você pensou naquilo agora você tá incomodada com aquela pessoa ela não é mais a mesma coisa pra você você não olha pra ela da mesma maneira porque porque você ouviu um trem e você pensou naquilo a gente sabe quando não vai fazer atividade física no outro dia como é que a gente sabe a gente diz pra gente assim não não mas eu eu vou lá dentro de você você fala assim eu vou mais sabe tem um um mais lá dentro que você já se permitiu é diferente quando você fala assim não nada vai me impedir quando lá tem um mais lá eu tô cansada aí eu então acorda você põe pra despertar você até põe quando desperta você bate vira pro canto porque lá dentro você já tinha se permitido você tentou se enganar dizendo não eu vou ó não eu vou mas lá dentro é mas você já dormiu com aquele mais você não levanta você não vai é a mente Deus nos criou pra vivermos num nível de excelência num nível alto e é aqui é o que você acredita é como você pensa a bíblia diz isso como você pensa você é e se você não se disciplina porque você acha difícil ou você passa pela dor de passar pela disciplina de fazer o que é preciso ou você vai passar pela dor da frustração da decepção com você mesmo com a sua vida a dor de ver a vida de tanta gente que foi às vezes gente que você até evangelizou gente que até esteve com você gente que você viu pequeno agora cresce já passou você e o seu olha e pensa assim meu Deus mas onde você estava no seu mundinho de detalhes pensando um monte de coisas do seu jeito ouvindo o que não acrescenta fazendo coisas que não acrescentam fazendo o que todo mundo faz quando você deveria estar fazendo o que os filhos do reino fazem eles não vivem uma vida solta eles sabem onde estão e para onde estão indo feliz é aquela que creu é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o senhor lhe disse quem é feliz aquele que crê que vai se cumprir o que o senhor disse como Abraão creu aquele que crê crê na palavra chama a existência o que não existe ele crê tanto que ele começa a profetizar sobre a vida dele tudo que ele acredita e que ele vai onde ele vai estar o que ele vai fazer quais os resultados ele estabelece metas com Deus não na força do braço com Deus para as mudanças dele e mesmo que algo não tenha chegado ainda acontecido ele continua trazendo a existência que não existe ele continua declarando ele acredita vamos colocar em pé coloque a mão no coração eu ainda tinha muito para dizer eu poderia ler sobre Jezi que estava sendo treinado por Eliseu para ser a terceira geração de profetas mas quando ele correu atrás de alguma coisa porque a coisa certa não está lá e se a coisa certa não tiver dentro de nós o que nós vamos fazer? nós vamos correr atrás de alguma coisa se a coisa certa não tiver dentro de você você vai correr atrás de alguma coisa que vai afundar com a sua vida se a coisa certa não tiver dentro de nós cedo ou tarde nós vamos trocar a coisa o propósito de Deus para a nossa vida por alguma coisa eu vejo homens trocando suas famílias por uma aventura correu atrás de alguma coisa pessoas trocando a vida com Deus para um prazer nesse mundo trocando o chamado da vida pra correr atrás de alguma coisa boba insignificante passageira jazzy foi essa pessoa e aí você encontra jazzy contando as histórias de de eliseu e ele viveu a vida dele contando a última vez que a gente encontra jazzy contando as histórias de eliseu mas eliseu abandonou tudo soltou tudo e ele foi chamado de aquele que foi servo que deitava água nas mãos de eliseu ele pagou o preço ele ficou lá servindo eliseu caminhando com eliseu aprendendo tudo porque ele tinha um alvo ter a porção dobrada de eliseu você vê ele viu ele tinha posses mas ele viu na porção dobrada em ser o sucessor de eliseu um chamado maior algo muito mais importante então a minha pergunta pra você é o que você vê como algo maior nós precisamos acordar porque Tiago fala Tiago 2 e 9 que os demônios creem e tremem mas não obedecem e nós podemos viver uma vida inteira com a fé dos demônios sem muito sem muito mais sem nada mais e correndo sempre atrás de alguma coisa porque não sabemos o nosso lugar nós encontramos acho que é um mestre da lei isso é um mestre dizendo pra Jesus Jesus eu vou te seguir pra onde o senhor for e Jesus vem e fala assim as raposas tem suas tocas e as aves tem seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça quer dizer eu estou sendo guiado por Deus e pra onde eu estiver aqui é pra onde eu vou é isso que você quer pra sua vida ser guiado por Deus era a pergunta que Jesus estava fazendo contando o discípulo diz deixa eu quero te seguir mas me deixa eu sepultar meu pai primeiro e Jesus disse algo que muita gente não entende deixa os mortos sepultarem os mortos mas muitas vezes o que Deus está nos orientando é você sempre tem alguma coisa pra fazer antes de me seguir quando acontecer isso eu vou fazer isso o ano que vem eu vou fazer isso o mês que vem eu vou fazer quando acontecer isso eu vou fazer aquilo ali e o senhor dizendo você não tem depois você tem hoje para de correr atrás de coisas mortas eles eu cortou tudo pra seguir Elias pra servir Elias pelo que a gente percebe lá ele devia ter os servos dele mas ele viu naquilo algo muito maior e era por mais que ele crescesse onde ele estava ele nunca seria o homem que ele se tornou seguindo o chamar de Deus e Deus está nos chamando para esse nível mais alto todos nós porque eu sei o que é o que é ver uma pessoa frustrada e cega em relação a sua própria mentalidade e ela questionando e o senhor está dizendo mas desse jeito você pegou a estrada errada você quer um resultado que você não está se alinhando para isso você não crê olha o que que Jesus falou mas como eu disse vocês me viram mas ainda não creem a multidão correu lembra a multidão que ele multiplicou os pães e peixes quando ele vai entrar no barco vai para lá a multidão vai atrás dele e ele para e fala para esse povo vocês vieram atrás de mim por causa do pão vocês não vieram atrás de mim porque vocês realmente querem essa palavra querem essa mudança vocês querem o pão que eu acabei de dar para vocês foi por causa do pão que eu dei do pão que eu dei e aí ele repete no 36 como eu disse vocês me viram mas ainda não creem a mente de vocês não foi mudada era isso que ele está dizendo vocês ainda não acreditam vocês acreditam em outras coisas vocês estão me buscando porque vocês comeram daquele pão vocês querem o pão mas vocês não querem essa mudança esse estilo de vida vocês ainda não acreditam nisso que eu estou ensinando vocês acreditam na pá do pão que eu operei o milagre e dei pão para vocês mas vocês não acreditam na mensagem do reino de Deus da mudança interna da mudança no estilo de vida se eu falar de cura você acredita você 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 quer você quer a cura você quer se eu falar quer ver uma coisa que não tem esse que não quer se eu falar de dinheiro vou fazer uma oração para você ficar rico eu vou ouvir tanto glória a Deus e palmas que eu tenho quase pedir espera não bate tanta palma senão não oro mas não é que você crê no Senhor você quer o pão você quer essa parte e ele está dizendo mas essa parte é pequena o que eu tenho para você é uma boa agradável e perfeita vontade eu tenho plenitude eu tenho o reino o reino habita em você venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu no céu não tem dor no céu não tem miséria no céu não tem fracasso você traz o reino de Deus e começa a viver uma vida diferente uma vida que o glorifica se torna o sal se torna a luz você se torna o representante dele você tem uma vida que progride o tempo inteiro porque você pensa como ele você tem uma mentalidade ampla é a mentalidade do reino é a mentalidade de Cristo você está vendo lá na frente você se antecipa você sabe como se mover porque você se move pelo Espírito você vê lá na frente Eliseu quando abandonou tudo aquilo ele estava vendo lá na frente quem uma pessoa que não é dominada por essa mentalidade tem uma mente pequenininha carnal avarenta corpichosa ela ia dizer para Eliseu cara que loucura é essa doido vai seguir esse sujeito para que ele não tem nada o que vai te dar está abandonando tua vida rapaz teu patrimônio para que para receber uma unção o que é que unção põe comida na mesa põe unção vai te dar uma casa dá unção eu estou respondendo unção vai fazer o que pela tua vida tudo mas o cabeça pequena dizendo cara é tua vida você está largando tudo você endoidou rapaz ele não tem nada para te dar unção o que é unção não sei o que é unção é isso mesmo você não sabe o que significa você não sabe você tem uma mente pequena você só vê o aqui agora esse mundinho você está nesse quadradinho aqui o seu mundo é quadradinho eu estou vendo lá na frente ele entrou para a história eu estou falando dele todo mundo quer a porção dobrada aqui todo mundo fica encantado os ossos dele reteram umção para ressuscitar um homem ele mudou a história de uma nação ele orientou reis ele confrontou reis ele mudou a água nascentes contaminadas ele viu ele viu e Deus nos chamou para essa mentalidade não para vivermos naquela mentalidade daquele mundinho pequeno que um monte de gente vive mas hoje o senhor está dizendo você não você vai ficar no mesmo lugar você vai terminar seus dias arrependido igual jazi jazi terminou arrependido nem vou falar de judas quantos que terminaram você encontra na bíblia saúl se suicidou que fim terrível quantos que você conhece que estão ficando velhos e amargos e só tem arrependimentos porque foram orgulhosos foram arrogantes porque ficaram no mesmo lugar uma vida inteira porque se a sua mente não expande não muda o que vai mudar se a sua mente não muda o que vai mudar fala pra mim se a sua mente não muda o que você acha que vai mudar se a sua mente se não se renova o que é que você acha que vai mudar ou você vai sofrer uma mudança na sua mente ou você vai ficar do mesmo jeito vai terminar arrependido ou você escolhe a dor da mudança ou a dor do arrependimento a dor de nunca mudar se você quer progresso porque progresso traz realização plenitude felicidade você está progredindo olha a pessoa que você está se tornando mas como que você vai se tornar essa pessoa se você não pensa primeiro você pensa como um pai diferente como uma mãe diferente como um marido como um homem uma pessoa diferente você pensa que não eu vou tratar minha esposa assim eu vou tratar meu marido assim a partir de agora vai ser assim na minha casa a partir de agora eu vou realizar isso aqui você pensa você pensa e agora então você vai lá e coloca em prática na hora de aplicar é difícil mas você quer tanto esse progresso a partir de agora você já dorme pensando amanhã quando eu chegar naquela empresa eu vou roçar aquilo lá eu vou entrar pra fazer a diferença não importa acabou eu vou sair daquele grupinho tal eu vou parar de me comportar daquele jeito de sempre eu vou fazer diferente você já prepara você prepara a sua mente como diz a Bíblia é uma mente preparada você reprograma com a mensagem do reino eu vou levar o reino pra lá acabou eu tomo uma decisão aqui agora eu não vou mais ser essa pessoa ofendida desequilibrada eu não vou viver igual um réptil um jacaré que quando toca no rabo já está mordendo todo mundo eu não vou mais ser eu fui feito feita a imagem e semelhança do Senhor eu tenho equilíbrio eu governo e está aqui ó aqui ó eu governo e a preguiça não vai me dominar e a passividade não vai e a procrastinação não vai e esse estilo desequilibrado não vai você para e você se vê como a pessoa que você quer ser eu quero ter uma vida saudável eu vou terminar meus dias com autonomia eu vou terminar meus dias eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para beber água para fazer atividade física e eu comecei a fazer exatamente assim eu fechava meus olhos e me via eu via a imagem de eu bebendo água e aí eu comecei a me ver já com a roupinha adequada e caminhando fui lá e comprei a roupa comprei o tênis por enquanto eu só tinha a imagem na cabeça a roupa e o tênis e eu fui olhando aí eu tive um encorajamento de Deus o ciático voltou a inflamar e o braço também foi um grande encorajamento dali eu saí vesti a roupa e nunca mais parei nunca mais parei são decisões e eu tenho evoluído na questão dessa virtude que sempre talvez se eu tiver que eleger o grande desafio da minha vida foi essa parte da intolerância de ser o fruto da mansidão do espírito para completar os nove esse eu já pulava e eu tenho lutado com isso durante a minha vida toda mas eu apesar de grandes avanços eu sempre porque eu também fui formada para ter um jeito mais muitas vezes essa firmeza ela é tem um tom mais forte às vezes mais áspero mas eu ainda disse isso outro dia na mesa disse isso para minha família que isso é uma decisão eu falei eu não vou passar para a história e terminar os meus dias o Moisés foi um homem com temperamento tão descontrolado nessa parte que ele matou um homem e ele chegou a ser chamado como um homem mais calmo e eu disse isso eu falei eu não vou passar para a história não vou terminar meus dias assim eu quero evoluir nisso já andei bastante andei mas eu quero andar mais óbvio que não é do meu temperamento ser passiva eu tenho um tom mais forte isso é meu é da minha personalidade eu tenho uma ousadia para tomar decisões mas a intolerância ela 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 está ligada ao orgulho e você não quer admitir que tem um orgulho e é uma ferida que você não quer admitir que tem e você tem que parar cada um tem seus desafios e aí a gente tem que parar e dizer você vai mesmo terminar assim você vai sem sem evoluir nessa área porque assim às vezes a gente também pode olhar e dizer assim puxa mas eu caminhei tanto eu eu caminhei muito nossa mas eu ainda vejo coisas que eu falo não não veio a unção de governo para outra coisa se não acabar de purificar de mudar aquilo ali porque muitas vezes Deus tem tanto com a gente Ele quer derramar tanto e você o que você está ali aquilo já não é um problema que vai te mandar para o inferno que você ah vou perder vou perder ah não sou salvo não não mas vai impedir a plenitude do plano de Deus na sua vida quanto de unção que você pode estar travando e que Ele podia derramar muito mais mas está travando porque você ainda não não foi num nível mais alto naquela área que cada um tem a sua e Deus está pedindo para você cada um tem a sua seu desafio uns o problema já é não agir é ser passivo é procrastinar é tolerar coisas que Ele não pode tolerar outros já não toleram nada que era o meu caso já quase nada mínima coisa pode sair então assim cada um tem as suas batalhas e aqui ó é na mente quando você vai trabalhando aqui dizendo não eu posso ser melhor nisso mas aí ó eu poderia contar uma história para mim nossa mas olha o quanto eu andei o quanto eu caminhei pois é mas eu posso caminhar mais eu posso ser melhor nisso e eu posso terminar como Moisés inacreditavelmente o cara mais intolerante talvez não sei se da face da terra a Bíblia não diz mas que era intolerante o cara era impulsivo terminou como a pessoa mais calma da face da terra cada um percebe uma coisa por entender que Deus quer isso eu vou perseguir aqui ó eu acredito nisso e se eu acredito ah não isso não é importante é é para o que eu quero o meu chamado é mais alto eu lá atrás já falei com Deus sobre isso e até uma palavra que Deus tem comigo no encerramento para alguém e eu estava lembrando quando ele disse isso eu lembrei disso para mim que ele falou comigo de eu falar com ele senhor mas tem gente que faz um monte de coisas e não tem problema nenhum e ele falou para mim que o meu o chamado que ele tinha para a minha vida era mais alto eu tenho um chamado mais alto ou seja eu vou exigir mais de você o que o outro faz eu não tenho isso com ele eu tenho isso com você então óbvio que se eu tenho um chamado mais alto você não vai poder fazer e às vezes a gente está ali reclamando nossa o senhor está cobrando tanto de morrer ele tem um chamado mais alto meu filho está te chamando para um nível mais alto você não não vai viver isso que ele tem com você estando nessa posição você não anda com todo mundo você não vai estar com todo mundo você não vai você vai cada dia que passa vai separar mais vai fechar mais você não vai fazer o que todo mundo está fazendo porque o chamado é mais alto e isso é muito sério porque eu posso e muitas pessoas podem perder o chamado para a vida delas o destino delas de tudo que poderiam viver mais em Deus porque porque não quiseram dar a Deus acharam difícil demais e aí terminam o ano ou terminam a vida porque se for um ano um ano é muita coisa mas você ainda pode recuperar e quem termina a vida no mesmo lugar perdendo tudo as oportunidades que teve de viver um bom casamento de viver com os filhos se você tem filhos eu estava vendo meus netos a Maria a Mariana foi comprar sapato para a Maria teve que comprar em loja de adulto porque loja de criança não tem ela faz oito anos a Jéssica o João a mesma coisa é magro mas alto e aí eu olho para isso outro dia eu estava dando banho nesses meninos curando o umbiguinho deles ajudando elas nesse processo e agora eu vejo esses meninos correndo para lá e para cá e daqui a pouquinho eu tenho adolescência na mesa e daqui a pouco eu tenho jovens e daqui a pouco estão se preparando para tirar cartas e casar e daqui a pouco eu posso ter bisnetos e como eu tenho vivido qual o meu legado ah não eu quero viver uma grande vida eu quero uma vida que vale a pena e enquanto eu viver eu quero vir nesse altar para incentivar você solta tudo e leva só o que é necessário viva uma vida que vale a pena com as pessoas certas cuida da sua família veja seus filhos crescerem ensine faça a cultura do reino para eles põe sua vida em ordem nenhuma disciplina no início não é motivo de alegria mas mais tarde eu quero terminar com autonomia eu quero continuar cuidando de mim eu quero amarrar meus sapatos eu quero pegar meus bisnetos no colo eu quero ver esses jovens que eu estou ensinando hoje serem melhores do que eu amanhã eu quero terminar meus dias olhando para gerações e dizendo obrigada Senhor Davi viveu e cumpriu com o seu propósito da sua geração eu quero isso para mim eu sei que você quer também e eu sei que você vai sair daqui decidido a viver assim fale com o Espírito Santo e você vai dizer isso eu não sei Senhor por mais difícil que seja mas hoje eu estou me levantando para viver essa vida que o Senhor me chamou hoje eu estou me levantando eu não vou ser esse crente religioso emocional eu não vou mais perder um dia da minha vida com coisas irrelevantes eu estou me levantando com a decisão de soltar as coisas inúteis de sair das mesas inúteis de sair dos ambientes inúteis de sair de um território que não é para mim e eu vou me colocar no propósito do Senhor para minha vida eu vou viver a vida que o Senhor me chamou para viver eu vou me tornar a pessoa que eu fui gerada para ser eu vou fazer a diferença o resto da minha vida até o fim eu vou viver para dar louvor ao Senhor eu estou me levantando e eu vou o Senhor eu vou para a mesa de jantar com a minha família e eu vou ensinar os meus filhos a serem poderosos na terra eu vou olhar nos olhos do meu cônjuge e juntos nós vamos construir uma grande vida eu vou me alinhar com o Senhor e eu vou investir na mudança da minha vida para que eu possa impactar outras pessoas eu vou impactar os jovens que chegarem até mim eu vou impactar as pessoas que chegarem até mim elas vão ver o Senhor elas vão ver a sua glória na minha vida elas vão ver um homem uma mulher que serve o Senhor dos exércitos elas vão ver o que significa na minha vida a cultura do reino eu não tenho a cultura desse mundo eu tenho a cultura do reino eu ando como Deus o Senhor da minha vida é Deus o mundo tem engano no meu reino na minha terra porque eu não sou desse mundo tem verdade tem consistência tem amor tem perdão tem equilíbrio tem bondade eu sou dessa terra onde as coisas funcionam eu sou de um reino onde tudo anda bem eu sou de um reino onde tudo flui onde as coisas acontecem eu sou de um reino onde o temor é que guia a minha vida eu sou do reino eu sou do reino dos céus Espírito Santo que um mover aqui hoje tome toda a igreja e que saia dessa primeira parte desse quinto jejum um povo decidido a uma vida elevada a uma vida de excelência pessoas que não tem medo de serem ouvidas eu quero ser ouvidas Senhor porque quando eu estou naquela mesa de jantar eu falo o que eu quero que todo mundo me ouça eu quero ser ouvida eu não tenho medo de ser ouvida eu quero Senhor pedir que o Senhor dessa consciência porque quem é do reino não tem problema de ser ouvido porque tudo que ele fala é edificante o suficiente para transformar outras pessoas ele não tem medo de ser ouvido muito pelo contrário ele quer ser ouvido porque o que ele está dizendo vai edificar vidas eu oro meu Deus para que essa consciência e seu entendimento que acontece dentro da gente esteja tomando conta de cada um aqui e que um povo renovado um povo transformado um povo que acredita na verdade que está tomado pela verdade saia daqui e ande por aí nessa sociedade corrompida mostrando que há esperança que ainda existem pessoas que dão esperança que esse homem e essa mulher possam mostrar para os vizinhos que há esperança que as professoras possam olhar para os filhos para essas crianças obedientes tementes e se encherem de esperança porque ainda tem famílias tem pais que se preocupam em educar em disciplinar tem pais que ainda ensinam os filhos a honrar as autoridades a honrar um professor que essas professoras esses professores se enchem de esperança só de ver os nossos filhos que essa escola fique impactada quando conversar com cada um desses crentes em Jesus no Senhor esses cristãos Senhor porque cristão é aquele que se parece com o Senhor que tem a mente do Senhor que nós possamos quebrar definitivamente esse padrão essa mensagem tão terrível essa visão terrível que nos envergonha que muita gente fala eu não quero negociar com crentes mas que possam dizer por negociar conosco puxa vida eu encontrei um homem e uma mulher de Deus verdade eu não quero contratar crente e que o dono dessa empresa Senhor fique surpreso por causa desse funcionário crente e mude completamente o conceito dele a visão dele que nós possamos sair por aí e mostrar o que é ser um cristão é uma pessoa alegre educada é uma pessoa que anda como Senhor justa corajosa que sai daqui hoje homens e mulheres decididos a quebrar esse padrão esse conceito demoníaco que muitos tem em relação aos cristãos cristão aí eu fiz negócio com um crente e não pagou aí eu aluguei um imóvel para um crente e não pagou aí eu contratei um crente e ele foi um péssimo funcionário aí eu negociei com um crente foi a pior coisa que eu fiz que nós possamos quebrar porque essas pessoas não eram crentes colocaram um rótulo de crente mas elas não eram cristãos podiam ser frequentadores de uma igreja cumpridores de alguma doutrina mas não nascidos de novo com uma mente renovada que nós possamos mostrar em toda parte na integridade num shopping numa loja num restaurante quando todo mundo está tratando mal o garçom nós não só tratamos bem somos gentis como ainda contribuímos de uma maneira mais elevada somos íntegros por onde passamos que possam olhar e ver aqui passou um crente só um crente trataria as coisas dos outros com tanta integridade só um crente tiraria algo do carrinho e colocaria na prateleira certa só um crente pararia para ajudar uma pessoa que está necessitada ainda que ela não diga muito obrigado mas o crente ele não se importa com isso porque é o que ele é isso é o que nós somos queridos isso é o que nós somos nós somos reais nós representamos Jesus Jesus parava para quem estava com dor era gentil era firme hoje eu creio o Espírito Santo que nós saímos daqui com a mentalidade certa e que o senhor está fazendo uma obra incrível aqui está renovando o mente isso é nova muda o interior traz uma transformação que eu possa sair daqui ver sair daqui homens e mulheres desse quinto jejum transformados conscientes tementes que vão chegar em casa para uma nova vida que quando se encontrarem com os conhecidos com os familiares eles vão ver pessoas totalmente diferentes pessoas consistentes verdadeiras seguras com comportamento diferente para a glória do teu nome eu abençoo cada um e eu tomo posse dessa unção de mudança hoje desse renovo mental eu tomo posse que nada vai ficar do mesmo jeito porque a mente do teu povo está sendo renovada e consequentemente quando muda o homem interior nossas ações mudam nossa vida aqui fora muda nós vemos progresso em tudo no falar no lidar nos resultados de forma geral eu te louvo porque eu sei que o senhor trouxe uma mensagem que está nos alinhando para que possa derramar tudo o que quer derramar na nossa vida te louvo te agradeço obrigada demais amém 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 amém